Um grupo de empresários querem construir um grande hotel em uma terra sagrada, mas após embarcarem nessa viagem, não terá volta. E esse é o filme Gerena, Onde o Falecimento Vive, de 2016. Eu sou o EF, então vamos recapitular. Tudo começa com um ritual antigo, onde nativos pegaram um cara para fazer parte de um ritual muito sinistro, e para concluir, seu rosto é arrancado, mas esse não foi seu fim, pois ele foi jogado em uma cova e ainda estava vivo. E agora vemos Paulina chegando em um grande hotel de luxo, e ela havia acabado de chegar na cidade para um trabalho, e seu chefe pergunta como estavam os clientes, e ela veio determinada a fechar o negócio, porque ganharia muito dinheiro, pois aquela cidade possuía belas vistas e atrairia muitos turistas, e o carregador de malas dá as boas-vindas, mas ela não dá atenção, até que ele entrega um boneco local que representava a fertilidade, e ela entrega uma boa corjeta para ele ir embora. Dali, ela se encontra com o Tyler, e eles estavam animados para concluir esse projeto, que traria milhões para eles, mas ainda faltavam algumas pessoas da equipe para chegar. E aparece Alan, o morador local, que mostraria aonde seria construído o hotel, e ele estava muito animado com essa venda, porque provavelmente ganharia uma comissão muito boa. E agora chega Dave, que é o cameraman do time, e ele fazia toda a imagem aérea do local para apresentar aos acionistas. Dave chegou com uma camisa escrita em japonês, e ele pergunta a Tyler o que estava escrito, porque todas as mulheres estavam rindo dele, e ele diz que tinha uma zoação. E Alan diz que seu ajudante estava trazendo o carro para eles, mas quando o Pepe chega, ele vem com o carro todo ferrado, e ele fez aquilo para economizar, já que estavam sem dinheiro. E Alan começa a ficar bolado, porque precisava fazer uma boa impressão. Eles começam a entrar na floresta, e Alan tenta dizer que não era tão longe, e eles estavam seguindo até as praias locais, e por não terem pessoas, era muito preservado. O problema é que até chegar no local, precisava andar muito de carro. E no caminho, eles encontram um portão no terreno, e estava cheio de bonecos bojobo. E cada um significava uma coisa, podendo ser prosperidade, fertilidade, ou corre que vai dar merda. E nesse caso, era isso que aqueles significavam. Já avisei que vai dar merda isso. Pepe é nativo, então conhece as lendas. Mas quando se fala de dinheiro, ninguém quer saber de nada. E eles começam a olhar o local, e realmente era algo paradisíaco. Mas Paulina começa a enxergar muitos problemas, por ser muito afastado. E eles precisavam acabar com grande parte da floresta, para conseguir construir esse resort. E Alan começa a ficar nervoso, porque ele queria fechar aquela venda de qualquer jeito. Paulina pede para Dave fazer uma imagem aérea. E ele coloca seu drone para rodar no local, e o terreno era bem desnivelado. E no meio da floresta, eles encontram alguns nativos, no meio de um campo diferenciado. E Alan começa a ficar nervoso, e diz que eles não deveriam estar no local, porque era uma reserva privada. E entrando no mato, eles encontram algumas pedras de rituais antigas. E Pepe começa a assustar o Dave, dizendo que sempre que um homem branco chegar perto dessas pedras, ele seria amaldiçoado. Dentro da floresta, eles encontram alguns nativos rezando, e Pepe tenta assustar eles, dizendo que estava armado. Mas eles não tinham medo dessas coisas, e o velho que estava fazendo seus rituais, tira a máscara, e Pepe fica assustado. Alan diz que essas coisas não costumam acontecer. E do lado do velho, eles encontram uma entrada para um bunker, e Pepe diz que isso aí foi quando rolou a primeira lutaria mundial, onde o Japão construiu o bunker, e Paulina diz que precisava entrar, para saber qual era a extensão do local, para não atrapalhar na estrutura do hotel. E todos entram, e Dave encontra no chão, o boneco Bojobo que o velho estava carregando. O local estava muito escuro, e realmente era uma base japonesa, e estava cheio de quartos com itens da época. E andando, eles encontram alguns corpos, e estava ficando cada vez mais assustador. Mas Alan diz que provavelmente isso fazia parte da época, mas Paulina percebe que havia um corpo de uma mulher, e mulheres não deveriam estar nesse lugar. E não preciso nem dizer que isso seria mais que suficiente, para cancelar a compra, porque eles estão entrando em uma terra nativa. E a regra é clara, sempre respeite as lendas locais. Eles escutam um barulho dentro da sala de suprimentos, e do nada aparece um velho muito louco, e parece que ele já estava lá há muito tempo. E ele olha para Alan, e diz que ele deveria falecer. E ninguém entende nada, e Alan o empurra no chão, e eles não entendem como é possível aquele cara ainda estar vivo, pois já estava em quase decomposição. E quando Paulina chega perto, ele ainda estava vivo, e diz que isso só aconteceu por culpa dela. E tudo começa a tremer, e aquilo parecia um tipo de terremoto. Quando eles acordam, tudo parecia diferente, e as luzes estão acesas, e eles percebem que os corpos sumiram, então provavelmente algum nativo entrou no local. Mas tudo começa a ficar estranho, pois a sala de suprimentos estava arrumada e cheia de comida. E quando Alan tenta abrir a porta, alguém trancou por dentro, mas ela estava emperrada. Então eles precisavam arrumar uma outra saída o mais rápido possível, pois ali não tinha sinal de telefone, e logo as luzes desligariam, porque estava no gerador antigo. Eles começam a explorar o local, e Pepe começa a dizer que aquilo não eram os nativos que fizeram, mas provavelmente deve ser um tipo de maldição. E Alan diz para ele parar de palhaçada, porque essas coisas não existem. Eles se separam para encontrar uma saída, e todas as salas que eles passaram antes, agora estavam arrumadas, como se estivesse usando naquele momento. E Pepe encontrou um rádio antigo, mas ele não sabia ler japonês, para fazer funcionar. Então precisavam do Tyler. O problema é que um cara japonês aparece armado e cheio de raiva do coração, e pergunta como eles conseguiram entrar no local, e Tyler conversa com ele, e diz que estavam apenas procurando uma forma de fugir. Mas ele diz que depois que você entra, não tem como sobreviver. E Alan escuta um tiro, mas o cara que se faleceu, porque não aguentava mais ficar naquele lugar. E Tyler encontrou seu diário, e poderia ter uma ideia do que aconteceu. Tyler consegue ligar o rádio, e começa a escutar algumas vozes, mas aquilo era apenas interferência, e não fazia sentido nada daquilo funcionar. E o pior de tudo, que o local estava cheio de lâmpadas de LED, e enquanto isso, David começa a escutar uma voz, chamando seu nome. E acha que estava ficando louco. E do outro lado, Pepe sabia o que estava acontecendo, e conhecia essa maldição. Ele encontra uma boneca, e pra piorar, uma velha aparece. Mas ela sabia quem ele era, porque ele era nativo do local. E ele diz que estava disposto a ajudá-la. Eles querem encontrar uma outra saída, e encontram uma caverna suspeita, e claramente, aquilo não tinha sido feito pelos japoneses. E entrando no local, estava cheio de desenhos antigos, como se estivesse contando uma história. E havia algumas palavras em espanhol, dizendo que ninguém conseguiria sair, e apenas um deveria ficar de testemunha. E Dave começa a ter uma alucinação com uma mulher bizarra, e acaba deslocando o pé. Mas ninguém conseguia enxergar nada. Eles o levam até o quarto pra descansar, porque provavelmente ele estava assim por estar nervoso. E agora, ele não sabe se estava ficando louco. E galera, se chegou até aqui, já deixa o like, e se inscreve com o sininho ativado. Porque agora, tudo vai começar a mudar, e deixo por sua conta e risco. Então vamos continuar. Alan encontra a sala de comando, e tudo estava arrumado. Como se estivessem usando há pouco tempo. E Tyler diz que algo de ruim estava acontecendo, mas ele não quer acreditar. E Pepe aparece muito louco, todo cortado, e diz que todos pagariam por seus pecados, e ele ficaria para testemunhar. E eles começam a perceber que aquele lugar estava mexendo com a cabeça deles, e ao mesmo tempo, Dave estava deitado, quando começa a enxergar aquela mulher bizarra, e diz que não foi culpa dele, pois foi apenas um acidente. E Paulina estava do lado, e não percebe que ele estava sendo falecido. Dave diz que estava enxergando sua irmã, que faleceu em um acidente. E sabemos que quando a pessoa quer se justificar demais, provavelmente ela fez alguma besteira. Ele mostra um boneco que encontrou, e diz que existe uma maldição local, que o povo jogou nos espanhóis quando eles chegaram. E apenas um deveria ficar vivo como testemunha. E diz que a única forma de resolver, seria juntando os dois bonecos apaixonados, e Paulina não entende nada. E eu te pergunto, como ele sabia dessas histórias? Suspeito! Ela leva o boneco para Alan, e diz que provavelmente eles estão em uma maldição. Mas ele fica nervoso, e diz que essas coisas não existem. E do nada, tudo começa a mudar, porque ele começa a ter alucinação com aquele velho falando, que ele deve falecer. E Pepe aparece dizendo, que ninguém sairia do lugar, e sai correndo para a caverna. E Paulina mostra o boneco, e começa a pensar que tipo de maldição seria aquela, e aonde poderia estar o outro boneco. Tyler pede para ela ver se Dave estava bem, mas no meio do caminho, ela enxerga alguém correndo, e ao invés de voltar, ela quer olhar. E dentro de uma sala escura, ela encontra um jovem mequetrefe, falando que foi culpa dela. E ao invés de correr, ela começa a chorar, e vai para cima dele. Mas o bicho se transforma, e Tyler aparece, porque aquilo era uma alucinação. E galera, isso não faz o mínimo de sentido, porque qualquer pessoa normal meteria o pé. E Tyler pergunta o que estava acontecendo, e ela diz que há seis anos, perdeu seu filho na praia, e o encontraram falecido. E desde então, ela sempre tem pesadelos. E do nada, Alan aparece, e começa a dizer, que quando saírem dali, dariam um trato nela. E Tyler vai para cima dele com raiva, mas ninguém entende nada, porque agora, ele que estava sendo afetado pelo local, e precisava acabar com aquilo rápido, antes que mais pessoas se machuquem. Tyler começa a ler o diário do capitão japonês, e ele diz que um de seus soldados, começou a agir de forma estranha, e estava escavando uma parede. E diz que tinha algo atrás, e ele encontrou um boneco antigo, e no dia seguinte, quando foram ver novamente, o que ele estava fazendo, ele estava cavando mais uma vez. Mas dessa vez, encontraram uma caverna, e decidiram entrar. E lá dentro, havia uma criatura muito bizarra, que não deveria estar viva. E antes de falecer, ela falou algo, e como não sabia o que era, escreveu como apareceu o sol. E Paulina percebe, que era algo em espanhol, e Paulina traduz, e diz que apenas um poderia viver, e depois disso, tudo começou a mudar no bunker. E geral estava trancado, e todos começaram a falecer de loucura. Eles escutam David gritando, e quando chegam, ele está falecido. Então precisavam correr, para acabar com essa maldição. E eles encontram um quarto, que estava trancado, onde os soldados estavam. E havia um tipo de passagem, para a caverna, e tudo estava sendo resolvido. O problema é que Alan parece louco, e dá uma facada no Tyler. E diz que não seria traído por eles, e se fosse o caso, acabaria com todos, para ficar sozinho. E Paulina consegue correr para o buraco, e lá dentro, Pepe estava esperando, e ela entrega o boneco para ele, acabar com a maldição. E tudo daria certo, mas Alan o ataca, e na raiva ele destrói o boneco. Então, eles ficariam presos para sempre. Tyler conseguiu sobreviver a uma facada, e pega a câmera, de quando entraram no local. E enquanto isso, Paulina está correndo, tentando sobreviver. E por pouco, ela consegue pegar a arma do soldado, e agora que vem o plot twist final. Porque Tyler aparece, e diz que não faria nada com ele, e ele poderia ficar vivo. Mas ele não acredita, e vai para cima. Mas Paulina dá um tiro nele de aviso, e agora, ela entendeu o que estava acontecendo, e se despede. Tyler dá uma falecida nela, e senta no chão do lado do seu corpo. E Alan começa a comemorar, que vai vencer, porque será o único a sobreviver. Mas Tyler diz que quem sobrevive, que perde. Porque assim que ele falece, a ferida da bala se cura. E a luz acaba, porque ele viveria para sempre nesse lugar, e termina o filme, com ele vendo algumas pessoas chegando no local, e aquilo era um loop. E ele tenta avisar mais uma vez a Alan, que ele que deveria falecer. Aí eu me pergunto, quantas vezes, eles devem ter passado por isso? E esse foi o filme, Gerena. E se você conseguiu sobreviver, deixa o like, e se inscreve com o sininho ativado. para não perder mais filmes de qualidade duvidosa. E acho que sobreviver não é uma boa opção. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk a... I walk... I walk...